Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sejam bem-vindos ao canal Top Tênis. Nesse vídeo hoje, quero esclarecer uma dúvida do André Nunes, que na semana passada, quando eu coloquei um vídeo sobre uma formação avançada no jogo de duplas, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar para vocês nos cards, para que você volte lá e assista, para entender justamente sobre o que eu estou falando, mas a ideia, o André me questionou sobre como uma equipe que está na devolução de saque, ela poderia responder a uma formação avançada chamada formação em I, para que conseguisse sair desse problema gerado pela equipe adversária quando eles estão sacando. Então, se você joga duplas, se você também tem esse tipo de dúvida e quer saber aqui duas opções que eu vou disponibilizar para você, tentar aplicar nesses jogos mais avançados de dupla, esse vídeo hoje é para você, tá certo? Então, fica comigo até o final desse vídeo, que é sobre isso que vamos falar hoje, só que por favor, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, pois dessa maneira você também ajuda bastante o nosso canal a continuar crescendo e você também não perde nenhum conteúdo que coloco toda semana aí para vocês, beleza? Então, bora lá para o vídeo, vamos começar! Então, para todo mundo se nortear, a formação em I é aquela formação onde sacador e o seu parceiro que está na rede, eles ficam praticamente alinhados em direção ao centro da rede para que de uma maneira eles consigam ludibriar um pouco o devolvedor, porque ele não vai saber para qual dos lados que esse jogador vai sair em direção à bola e qual lado que o sacador ele vai permanecer logo após a realização do saque, tá? Então, né, ó, toda vez que você estiver com esse cenário, a primeira coisa que eu digo para vocês é a seguinte, tá? Como no vídeo anterior, a equipe que estiver, né, de dupla aqui na devolução de saque, eu sugiro para que os dois jogadores permaneçam um pouquinho mais afastados da região do voleio. Então, se você é o devolvedor de saque, não tem como você estar ali tão perto da rede, mas se você é um parceiro que normalmente, né, costumava se posicionar um pouquinho mais à frente, dentro aqui da área de saque, eu sugiro a você que você fique um pouquinho mais afastado, tá? E a primeira alternativa é a seguinte, tá? Esse jogador que está no voleio, ele combinou com o parceiro dele para qual dos lados que ele vai sair e vocês aqui, como a equipe adversária, vocês não sabem, né, dessa jogada. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é a seguinte, quando nós estamos em uma situação mais defensiva, a primeira pessoa que nós devemos evitar é o jogador que está na rede, tá? E não existe melhor bola para evitar o jogador que está na rede como um lobby, tá? Então, independente de onde esse, né, adversário seu, ele sacar, se ele realizar um saque fechado ou se ele realizar um saque aberto, a bola que eu sugiro que você rebata é um lobby passando por cima do seu adversário, certo? Além disso, né, o que que vai acontecer? Se você decidir rebater essa bola, né, na cruzada, essa daqui é a região da quadra onde você tem a maior área para acertar uma bola dentro. Então, né, se você quer ter um pouquinho mais de segurança, esse é o tipo de bola que eu sugiro que você faça. Realize um lobby na diagonal onde essa bola vai percorrer a maior distância dentro de quadra e se você estiver jogando contra um jogador que for destro, tá? Essa bola vai estar caindo no backhand do seu adversário. Então, isso daí é mais uma vantagem, pois, né, como o seu backhand, como a sua bola tem a tendência de quicar e subir um pouco mais, essa pessoa vai estar agora com uma bola funda e uma bola alta no backhand dele, que normalmente, né, vai ser uma bola com mais dificuldade para ela conseguir atacar. Levando isso em consideração, o que que eu quero, né, que o seu parceiro faça? Quando essa bola estiver aterrissando na quadra do adversário, normalmente, né, como ele vai ter dificuldade em bater uma bola que passa da linha do ombro, esse jogador, ele vai jogar uma bola um pouco mais neutra, um pouco mais defensiva. E esse é o momento exato para o seu parceiro ganhar terreno e se aproximar aqui da linha da área de saque, certo? Se esse jogador, ele resolver rebater uma bola, né, mais firme, mas com mais dificuldade para atacar, esse jogador consegue fazer o split step e logo na hora que a bola está voltando, ele consegue ir de encontro para a bola e interceptá-la para a realização de um voleio, tá? E aí, como dissemos anteriormente, quando esse jogador viu que o parceiro dele, né, que ele tomou um lobby e o parceiro veio para cá para rebater, normalmente ele vai fazer a cobertura um pouco mais para o outro lado da quadra. E aí, essa bola retornando fácil para o seu parceiro chegar no voleio, a bola mais recomendada é que você voleie essa bola em direção dos pés, né, do outro voleador, pois agora sim, você está numa condição de ataque e esse cara aqui está numa condição defensiva, tá? Então, essa é a primeira solução que eu gostaria de passar para vocês para superar a formação em I da equipe adversária. Agora, pensando numa segunda possibilidade, só que essa possibilidade agora, ela é um pouco mais imprevisível de se saber o que vai acontecer na sequência do ponto, pois como falamos anteriormente, quem, né, combina a jogada inicial é essa dupla aqui, tá? Os jogadores que estão na devolução de saque estão no intuito de conseguir neutralizar a jogada e depois disso começar ali uma disputa de mais igualdade na sequência de troca de bola, tá? Mas pensando que esses jogadores combinam, né, o saque e eles combinam para onde que o jogador da rede ele vai se posicionar consequentemente, para onde que, né, o sacador também vai se posicionar, a ideia, né, que nós temos sempre é a seguinte, esse jogador, se ele, né, colocar, né, para o parceiro dele que eles vão, ele vai sacar e ele vai correr fechando a paralela, normalmente esse jogador, ele vai permanecer, né, no mesmo lado da quadra. E aí vocês percebam que do meio para esse lado foi a área que sobrou, né, mais espaço para esse devolvedor realizar a batida. Mas você não sabe disso. Da mesma maneira que quando ele está, né, no meio e ele decide vir para o outro lado, o sacador normalmente ele vai trocar de lado. E aí, consequentemente, do meio para esse lado aqui da paralela é o lado que vai ficar mais vazio, certo? Porém, como você não sabe para onde que esse jogador vai, mas a única certeza que você tem é que ele vai sair para algum dos lados. O meio da quadra normalmente é a única posição que esse voleador, ele não vai ficar, porque senão a quadra, ela vai ficar muito aberta independente do lado que você rebata. Então o que eu sugiro para você é que você, né, logo no momento da devolução, digamos que o jogador, como aconteceu no vídeo, né, explicado na semana passada, digamos que ele se movimente para fechar a paralela. E aí se você rebater uma bola exatamente pelo meio da quadra onde esse jogador, ele estava, a tendência é que você pegue esse jogador meio que no contrapé, porque ele nunca, né, na maioria das vezes, ele nunca espera que aqui é a posição que nós vamos rebater. Ele combina e ele escolhe um dos lados justamente para ter um pouquinho de sorte e conseguir interceptar uma bola, né, exatamente no local que ele se deslocou. Então se você rebater uma bola no meio, pode ser que ele seja pego no contrapé e tente volear essa bola, porém ele vai estar, né, numa posição desequilibrado e recuperando a sua posição. Consequentemente, ele tem a chance de fazer aqui um voleio um pouco mais defensivo e aí sim, você e o seu parceiro na bola seguinte tem a condição de acelerar um pouco mais a bola contra o jogador que está no fundo de quadra e assim fazer, né, uma aproximação de rede entrando naquela formação habitual, né, do jogo de duplas. Um jogador atrás, um jogador na rede e aí a sequência do ponto vai depender um pouquinho mais de você. Se você gosta desse tipo de vídeos, né, eu queria que você desse uma paradinha agora, deixa o like aí pra gente, pois isso é bastante importante pro YouTube perceber que o nosso conteúdo é relevante e dessa maneira ele acaba disponibilizando o nosso material pra mais e mais tenistas, tá certo? Outra dica que eu quero sugerir pra você é a seguinte, se você está começando a jogar tênis ou então, né, começou a jogar com uma raquete de tênis emprestada, mas tem dúvida a respeito, né, de qual que seria o material adequado pra você começar a jogar ou se aperfeiçoar na modalidade, eu ofereço pra você uma assessoria onde eu vou te mandar um questionário pra te conhecer um pouquinho melhor, pra fazer uma anamnese ali detalhada, né, do seu biotipo, do seu estilo de jogo, a sua intenção aí em praticar o tênis e depois disso a gente vai direcionando, né, quais seriam os modelos, né, mais adequados de raquete de tênis pra você adquirir, pois eu sei que é muito frustrante a gente comprar um material, pagar caro nele e depois quando chegar na quadra, né, sentir que o nosso jogo não funciona ou até muito pior do que isso, né, sentir que a gente acaba se lesionando por estar praticando, né, com um material inadequado, tá, então eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo pra que você acesse e entre em contato comigo caso você tenha esse tipo de dúvida, tá bom? Estou te esperando, né, não hesite em entrar em contato comigo. Então é isso, galera, por hoje é só, esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado, tá bom? Deixa sempre aí pra mim nos comentários todas, né, as dicas que vocês gostariam de receber e sempre falando um pouquinho do que vocês estão achando do conteúdo que estou disponibilizando aí pra vocês, beleza? Por hoje é só, vejo vocês na próxima semana com o próximo vídeo, grande abraço a todos e até mais!